Música 29 de maio de 2017, uma data histórica na Universidade, marcada pela inauguração do Centro de Convenções da UFSM. A solenidade reuniu autoridades locais, ex-reitores e a comunidade em geral, que prestigiaram apresentações artísticas dos alunos do PIBID, do curso de Música, e da cantora santamarense Débora Rosa. Os visitantes também puderam conferir a exposição Artes Usuais, Pesquisas e Sensibilidades, organizadas pela professora do curso de Artes Visuais da UFSM, Rosa Maria Blanca. Os números são grandes, assim como a grandiosidade que sentimos ao entrar no novo Centro de Convenções da UFSM. São 6.800 metros quadrados de área construída, com capacidade para 1.201 pessoas, o que faz desse espaço aqui um dos maiores Centros de Convenções do interior do Estado. O palco, por exemplo, tem 360 metros quadrados e pode ser comparado com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O espaço conta ainda com uma sala multiuso, salas para ensaios e um hall na entrada principal, com capacidade para receber exposições e vernissagens. Após o descerramento da placa, os convidados conheceram as instalações internas. Nós tivemos a oportunidade, na ocasião em que a universidade assumiu a criação da Unipampa e a criação do CESNORS, que é o Centro de Ensino Superior do Norte do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, o Ministério da Educação se propôs a dar um valor significativo para que a universidade empregasse aonde fosse necessário, onde ela julgasse mais conveniente. Então, com esse trabalho da comunidade universitária, nós conseguimos o dinheiro para fazer ou iniciar o projeto do Salão de Atos, que hoje é o Centro de Convenções. Então, é a concretização de um sonho. A gente sempre diz que fica muito feliz quando uma obra dessa magnitude é entregue para a sociedade. Porque a única coisa que nós fazemos é fazer gestão pública e buscar os recursos para viabilizar esses sonhos, que era um sonho desde o professor Mariano. Nós tínhamos o projeto original da universidade com um grande teatro e é o que nós estamos entregando hoje para a sociedade, para a região, para toda Santa Maria. Esse é um espaço que pertence à comunidade e é resultado do trabalho das sucessivas gestões dessa universidade. Desde a idealização, lá nos anos 60, no início da universidade, pelo nosso reitor fundador, o professor José Mariano da Rocha Filho, até os dias de hoje. É uma sequência de esforços, de dedicação, de compromisso com a universidade que nos trouxeram até esse momento. No dia de hoje, nos coube fazer esta entrega para toda a comunidade, uma participação muito expressiva. Alguns ex-reitores aqui presentes conosco deram um brilho especial à solenidade e valorizaram, sobretudo, a ideia de que é um espaço público e coletivo, de responsabilidade de muitas pessoas. Já foram investidos 12,7 milhões de reais na obra. Para a construção futura de um anexo, sonorização, iluminação e cenários, ainda serão investidos mais 4 milhões de reais. O Centro de Convenções vai ser o espaço que, de fato, vai democratizar o acesso à solenidade de formatura para todos os estudantes da universidade que assim o desejarem, em função da redução dos custos que estarão implícitos no processo na solenidade de formatura. Então, esse também é um grande ganho da comunidade. Trazer todos os estudantes com a solenidade, os seus familiares, os seus amigos, de para dentro da universidade, no momento mais importante desse processo, que é a colação de grau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma